Oi, eu sou Bruna Espijac, professora e designer de crochê, e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer pompom com gabarito. Os materiais você já deve ter todos em casa, mas antes de começar a videoaula, eu vou pedir pra você curtir o vídeo, deixar seu comentário, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscrever, para ficar por dentro do mundo feito a mão. Agora sim, vamos conferir a lista de materiais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Viu como é fácil fazer pompom com gabarito? Então, faça o seu, decore suas peças de inverno e publique em suas redes sociais, marcando o hashtag Aprendiz de Crocheteiras. Para mais novidades no mundo do crochê, acesse o Instagram, arroba Bruno Espijac. Até a próxima!